STJ decide que juiz pode extinguir medidas socioeducativas quando o jovem alcança a maioridade e responde por crime. Os ministros da sexta turma reestabeleceram decisão da primeira instância que extinguiu a medida socioeducativa de internação imposta a um jovem, porque ele já tinha atingido a maioridade penal e estava em prisão preventiva por causa de uma acusação de roubo. Mas o Ministério Público recorreu, alegou que a medida de internação deveria ser apenas suspensa enquanto durasse a prisão preventiva. No STJ, a defesa do jovem pediu a extinção da medida socioeducativa. Argumentou que não seria possível ao Estado manter a internação e, ao mesmo tempo, a prisão decretada em processo criminal. O relator do habeas corpus no STJ, ministro Nefe Cordeiro, observou que a decisão de primeiro grau que extinguiu a medida socioeducativa foi fundamentada. Segundo o ministro, o juiz entendeu que não tinham mais objetivos pedagógicos no cumprimento da medida, já que o adolescente completou 18 anos e responde a processo por outro crime. Este advogado explica que, conforme a Lei nº 12.594, de 2012, nesses casos o juiz pode decidir pela extinção da medida socioeducativa. Quando o menor completa 18 anos e aí ele comete uma infração penal, o juiz revoga aquela medida socioeducativa porque não tem mais sentido ele cumprir uma medida socioeducativa quando ele agora já está respondendo criminalmente por um outro fato. Ou seja, ele estava cumprindo uma medida socioeducativa, acaba cometendo uma outra infração penal agora já com 18 anos e aí esta responsabilidade penal do adulto prevalece em relação àquela responsabilidade do adolescente que ela é limitada.